Nossa, Nogueira, que que cê fez? Pra mim não bateu. Caralho Nogueira, cê matou o cara. Eu tenho um elastômetro aqui, elastômetro aqui. Copom, Enduro, indivíduo aí de vestido... De vestido que é divisor pela equipe. O indivíduo colocou na cabeça e leva pra trás. Nossa! Bora, Ju! É... Ah, esse aí, esse aí! Vai, vai, vai! Esse aí! Oh, maravilha, viu? Então o menino não quer fazer graça, entende? Zero! Vai, vai, vai! Vai encostar nele! Zero, não escuta! Zero, não escuta! Zero, não escuta! Zero, equipe de BPVE em acompanhamento do... do Fiat Uno aqui. Cinza. Correto, foi a localização. Sabe como é que manda a localização? Não. Vai, desce dessa porra! Desce porra! Vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar! Embaixo da linha vermelha aqui. Se ele der dedo, deixa ele sem dedo. Correto, exatamente. Subiu linha vermelha em sentido oeste. Virou contra a mão, sentido leste. Já fecha a descida dele, que ele vai querer descer, certeza. Se tu chegar antes. Liga o giro aí. Ligou? Não. Ligou? Não, tô falando giro, não light. Liguei. Vivo. Vivo mantendo a linha vermelha. Virou sentido oeste de novo. Ai ai ai, isso aqui é fora do desvatorado. Cara, por que que tá ligando o bagulho? Não sou eu, tô nem mexendo. Tinha que mandar o Corolla fazer um circo. Polícia, bagulho, ele tá ligando sozinho. Desce, porra! Madruga, madruga. Faz o circo, faz o circo, deixa que a gente fique atrás, faz o circo, tua viatura é maior. Faz o circo. Escutou? Escutou. Para, porra, para! Quero um só pneu, velho. Fudeu. Sobe pela esquerda. Isso. Reto, reto. Matei, matei, matei reto. Nossa, bateu. Bateu. Ele vai continuar. Continuando. Aí, era de dar uma no pneu, velho. Fez isso antes também. Tranquilo, se der, se ele der dedo, irmão. Dá um tirão, um baço no dedo dele e alega que ele puxou a arma. Não, o Andrade não quer, quer ficar, não. Calma, porra, calma, porra, calma. Eita perra! Fica calmo. Não, mas ali o Pereira também lançou-lhe um, lançou-lhe uma manobra pit, que porra. O Pereira, o Pereira é que nem eu, poucas ideias. Eu também sou assim. Pô, agora com duas viaturas é muito mais provável da gente pegar ele. Pô, o carro dele é bom de molejo. É, porra. Pô, alguém assinou um pacto que falou, mano, se você tiver dando fuga do BPVE, vai para as avenida. Porque os caras só vêm, só vêm dar fuga na gente e trazendo avenida, porra. É verdade, eu também vim para aqui. Pô, Jorom. Ô, Rob Geroa. O que foi a minha mãe hoje? Prossega. O Guiirado, disparo no Playwood. Opa! Onde chegou? É, é, é. Ah, mano, esse cara está de brincadeira. Calma aí. Sobe direita, sobe direita e faz o cerco. Sobe direita. Direita, direita. Vai, está, está descendo, está descendo, está descendo. Ai, 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 calma. Calma! Desceu, desceu, desceu! Vai pra onde? Para aqui! 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 Vai embora! Peguei! 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 Filha da puta! Caralho! Pedeiro é brincado, hein! Posta aí! Posta aí! Posta aí! Posta aí na parede aí! Vai! Ô porra! Que que deu? Não sei! Caralho! Foi uma só? Que porrada louca é essa? Não! Ele não tomou porrada não, ué! Ué! Não! Ele tomou uma porrada sim! Não! Tomou não! Quem tomou foi o... Foi o cara aí! Oxe! Como que ele desmaiou, véi! Chama só meu! Eu tenho que te mete com uma bandagem aqui! Eu tô pra informe aí! Testou o RECO! Ciliatura 548936! Vou trazer a vetro pra cá, peraí! Reanima ele aí, ô Andrade! Tem que levar ele pro hospital! Vamos reanimar ele! Tô... Eu tô sem o APH tático! Tá sem nada esse arrombado! Corre não, porra! E aí, Andrade! 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 Ele tá sem nada! Tá, já é! Procede aí! Com ele não tem nada! Tem que servir na cidade? Acho que não! Acho que não! Tem que pegar o RG desse dinheiro! Deve ter o RG aqui, filho! Sabe onde tá o RG? Tá no bolso? Tá onde? O menino é mudo! O rapaz! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, rapaz! Ninguém tá ouvindo dele não, né? Não! Tá maluca! Não! Ele não tá falando não! Vê, deixa eu tirar! Ô Andrade! Ajuda ele, Pereira! Depois a gente vê isso! Eu tenho um bagulho que pode dar ele! Só que eu não tenho... A adrenalina! Basta aí no canto aí! Só ele vai pro hospital! Eu consigo animar ele, eu acho! Eu acho que é ele mesmo! Hã? Eu acho que é ele mesmo! O que é? O rapaz que foi preso ontem! Pensa ele mesmo nisso aí! Bota ele dentro da viatura aí! Bora rapaz! Posso aqui! Na outra! Na outra! Rapaz! Eu tenho que te médico aqui e mandar! Abra a porta aqui, ô! Abra a porta aqui! Abra a porta aqui! Abra a porta aqui! Lega... Pra onde? Tem que ver, peraí! Andrade, espera, para, Andrade, vamos lá, vamos lá no hospital primeiro então, vamos lá, puxa aí, puxa aí, vai, na coxa, tá lá aí. Porra, doutora, em vez de trabalhar, tá aí fumando, doutora, porra, doutora. Cara, que que tem errado com o Light do, do Corolla? Bora, compadre, não tem a noite toda não, ó. Bora, compadre, não tem a noite toda não, ó. Eu vou ter que te dar um jeito. Ah, ah, quer exigir ainda? Vai tomar no cu, rapá, cala a boca aí, porra. Não, o Odinho decidiu falar. Ô, ô Andrade, você não quer que a gente dê prosseguimento não? A gente dê por volta aqui. Andrade. Andrade? Cai lá, ô Espírito. Resolve isso aí rapidão. Andrade. Ai, leva ele. Andrade. Leva ele aí, leva ele aí. Leva ele aí, boa, maravilhoso. A gente vai dar, a gente vai prosseguir. A gente vai prosseguir aí. Eu vou ver se não bate, se me machucar ainda vou dar no porratão. Cala a boca, rapá. E aí, a espira? Pra onde? Tá na gaiola de passarinha aí, seu porra. Vou marcar no... Vou... Marcar no espécie aí, um lugar maneiro. Ô, maravilha. Tem que ser longe, né? Isso que é foda. Eu conheço um ótimo lugar. Tem que eu marcar? A região ali, ó. Ali é bom, ali é bom. Tá ligado? Ah, cê, 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 conheço. Quando chegar o relatório vai assinar, hein? Ai, meu filho. Ai, ai. Relatório. Eu tô preocupado com outra coisa. Valeu, segue o caminho aí, eu não tô preocupado, não. Muito menos eu, tu tá na gala de passarinho. Eu tô aqui na frente, ganhando meu salário. Tranquilo. E um busco que nem tu aí, aí atrás, igual um pabaca. Tranquilo. Aí depois ainda sou obrigado a ouvir da Globo que... É... Que esse... Essas pessoas boas não tiveram chance na vida. É. Tá errado. Você tá dando fuga da polícia e quer ponderar o que é errado? É sério? Não interessa, meu parceiro. Parceiro não, que eu não sou parceiro de bandido. Cala tua boca aí e fica quieto nessa porra desse teu canto aí, rapá. Já tá no lugar aí de bucha, porra. O único Zé Ruela aqui é você, rapá. Já é, então vamos ver quem vai tomar no cu, então. Vou botar a porra do cacetete dentro do teu cu, rapá. Vai lá, bicho. Tua sorte que eu não vou te mandar pro presídio. É verdade, né? Pra eles enfiar uma vassoura na tua bunda. Ia conhecer o Claudão. Ia chupar vaso de privada, rapá. Tua bala ia ser bala que vai dentro de privada pra dar cheirinho, porra. Seu cu de estopa. Nossa, cu de estopa é nova pra mim. Rapaz. Claro, porra. Isso aí lustra pica, porra. Porra. Caralho, é a Blaze. Não, Blaze não. Blaze é um feio, por sinal. Aquele Blaze não é bonito não. Porra, ridículo. Olha que maravilha. Parece que o tempo tá colaborando com a gente. Ficou logo de noite. É tudo pra ajudar. Calma aí. Eu tô fazendo um jeito errado, porra. Por que que eu tô com o giro ligado? Com o light ligado? Eu tô bem entendendo. Aí eu tô até pra canais. Agora tá certo. Agora tá certo. Famoso patambo do BPVE, porra. Ah, e nada como uma bela do Maurora Boreal pra saborear essa visão. Nossa, que coisa linda. Só faltou a cervejinha agora. Porra, nem fala. Ah, eu acho que tem umas aí dentro do porta-bala, dentro do coolerzinho. Será? Não, vai pra frente, vai pra frente. É, dá a última apreensão, porra. É mesmo? É. Essa estradinha aqui, ó. Desce aqui, né? Tô ligado, tá ligado. Dá pra nós pegar, quando tirar esse porra desse. Óbvio. Acho que não é pra cá, não, porra. É na outra estradinha ali, ó. É na outra? É ali atrás, tá vendo? Ah, sim, sim, sim. Tô ligado, tô ligado. Cuida aí, porra. Cuida aí, porra. Relaxa, porra. Você não tá falando com o Pereira, não. É. Não é aqui não, velho. É mais pra frente, se não me engano. Não, não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, dá a ré, 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 dá a ré. Cala a boca aí, rapaz. Cala a boca, porra. É nessa estradinha aqui, não, velho. É sim, desce aí. Tem certeza? É, porra. Não, porra, ela dá na praia. Vai aqui. Porra, burro pra caralho. Ninguém sabe onde é o barroco. Cala a boca, filha da puta. Tem morado demais, tu vai achar dor de mim quando chegar lá. Ô, maravilha. Claro. É mais um pra gente. Vamos no lugar. Tem uma pele em teu osso, filha da puta. É? Vai. Vai, vai. Vai fazer o quê? Vai se desalgemar aí, porra. Aqui na frente, porra, elas. É mesmo? Bom, um grandíssimo amigo meu um dia falou que morte na água é afogamento. É, tubarão tá com ele. É. Essa praia aqui é cheia de tubarão branco, mano. Que pena. Ih, porra, nem fala, velho. Caramba. O cara foi fazer uma corrida matinar, mas ele tropeçou dentro da água, porra. Aí é foda. Olha, que lugar bonito. Era mais pra cima, mas que dá. Era mais pra cima. Não, olha aqui, porra. Olha, é mesmo. Aqui pra baixo. Não tá usando drogas, pira, porra. É, aqui mesmo. Valeu pra não fumar aquela apreensão. É, joga de ré. Que lugar bonito. Muito bonito. Ó, uma bela vista. Tem um iate de fundo. Tem um fusca do Paraguai do lado. Ó, coisa linda. Vai, seu porra. Sai daí. Tomando, porra. Ah, lá. Ele ainda quer xingar. Ó, eu vou te falar. Ele gosta muito de tomar no cu. Porque ele não tira essa palavra da boca dele. Ele gosta. Ele adora. Ele adora. Rapaz. Não queria falar isso que é trágico, mas você vai conhecer o Jair somente, pessoalmente. Tu não tenta fugir que tu vai tomar uma bala agora. Ah, posso aliviar a pressão só um pouquinho, Aspira? Vai, vai, vai. Vai, vai. Hum, feliz. Deixa eu dar uma. Deixa eu dar uma. Vai. Vai. Toma. Olha, se você quiser matar ele na porrada, é contigo. O Jair, algum setor disponível? Correto, Jair. O setor é que tá se estilocando a ponto zero aí. Eee, vamos carregar. Vamos levar. Ah, além de tudo, esse saco de bosta é pesado ainda. Porra. Caralho. É que dizem que merda pesa, né? Pesa, pesa pra caralho. Pesa na terra e pesa aqui também, filha da puta. Ah, vai pesar lá no inferno agora. Se bem que eu falei que ele ia conhecer o Jair somente, mas não vai não. É. Jair somente não tá no inferno não. Jair somente era uma boa pessoa, isso aqui é um filho da puta. Dá pra esperar. Vai, seu porra, sai do meu colo logo, filha da puta. A oportunidade de IPV é na explicação. Adeus. Ah, vamos jogar ele ali pelo pi. Aí, boa. Vamos lá. Carregar esse saco de cocô aqui. A esperança, existe o na explicação aí? É você? É você? É você? É você que eu acho que eu acho que você tá carregando. Pode repetir aí. É só no batalhão aí, por gentileza. Positivo. Vou explicar pro tenente agora. Ah, isso aí, sei lá. Pro major, pro major. E agora? É, explica que ele soltou aí das algemas de alguma forma e... Acabou pegando a sua pistola aí. Na hora que você tava carregando ele, que ele não tava querendo colaborar? Caralho, filha da puta pesada. Aí, tu tem aquela lá prendida lá ainda pra botar na mão desse filha da puta aqui. Porra, não tem. Pior que não tem. É, foi tubarão mesmo. É. Caralho, filha da puta, pesa ainda. Pesa pra caralho, porra. Aí, leva tu um pouco aqui, mano. Ô, deixa eu levar então. Caralho. Tomar novo, calma aí. Caralho, porra. E essa porra aqui, mano? Caralho, raposa aí. Caralho, raposa aí. Essa porra vier de graça, mata. É, porra. Raposa ainda pra caralho, né? Aí, mal. Cara, nem pra tomar banho, velho. Puta que pariu. Fedor da porra. Ah, falei. Essa porra é um saco de merda. Porra, vai ser vagabundo, pelo menos, tomar banho, cara. Nem isso sabe fazer. Ah. Nem isso de bom, velho. Porra, e nem pro outro lá que ele falou que ia vir aparecer, porra. Tem mais um pro velório? Ah, porra. Como é que eu jogo essa porra agora lá? Acho que eu jogo aí. Ah, acho que eu tenho que tá meio de lado. Opa, foi. Adeus. Afogamento. É isso. Vambora. Vambora. Uma hora depois. Zé, por gentileza, aí a localização da viatura Delta aí do BPV. Eu vou trazer a gente para Maduro. Por gentileza, encaminhar o preso pro DP exatamente agora. Ó, o setor Delta aí traz o indivíduo agora pro DP. Eita, porra. É o encontro das viaturas. Que isso? Eita. Desceu os dois. Que isso? Já desce os dois com a mão na cabeça, bora. De barco os dois. Vamos, os dois são presos, bora. Homicídio. Maduro, desliga o carro e desce. Quem que matou quem, véi? Tenente, aí, põe a mão na cabeça. Descosta pra mim. Levanta a mão. Descosta pra mim. Encosta na viatura. Tá entendendo alguma coisa, Maduro? Mano, ele põe a mão pra trás aí e ele vai de frente. E aí, Maduro? O quê? Tá entendendo alguma coisa aí? Ele vai de frente e coloca a mão pra trás. Eu não tô entendendo nada, mas... Eu também não. Só segue aí. É o homicídio aí do... Vocês jogaram e vocês mataram lá um moleque no norte e me meteram louco aí com o moleque que deu o combate, né? E aí, vamos lá. Obrigado.